Olha só, gente, hoje eu estou aqui novamente porque, cara, eu acredito que eu consegui uma fruta que uma pessoa queria muito aqui no Blocks Fruits. O nome dela é Laura, minha namorada, ela inclusive recentemente voltou a jogar Blocks Fruits. E, mano, se você gosta da Laura, lembra da Laura, ou se você também não conhece, vai no canal dela aí que tá na descrição, eu também apareço direto por lá. O canal do Nicolas também tá aí, então dá uma passada no canal dos dois, tanto da Laura, tanto do Nicolas, tá aí na descrição, dá aquela força. E, cara, eu peguei uma frutinha, na verdade tem até uma aqui, ô Nicolas. Oi. Uma Sandy que tava ali é tua? Foi eu que girei, infelizmente veio ela. Infelizmente? Você já despertou ela? A Sandy não, acho que eu só tenho a Buda despertada e um pouquinho da Light. E um pouquinho da corda. Você é vergonha dela, profissão. Sou nada. Cadê? Mas, ó, você viu que Laurinha tá no servidor? Eu vi. Eu tô indo pra lá agora que eu tenho quase certeza que ela tá lá na árvore. Errou. Como assim, errei? Aqui. Eu tô aqui. Ela tá em um local não desconhecido pela humanidade. O que? Ela tá aqui na mansão? Eu não consigo ir aí não, ô tonto. Ô, João, tem que dar uma ajuda pra ela, um help. Ah, ela tá no castelo e você tentou levar ela pro portal. É, eu pensei que ela já tem derrotado o Ripindra faz tempo. Onde eu giro fruto aqui? Aqui não gira não, tem que voltar pro barquinho, Laura. Ah, o Nicolas só faz palhaçada comigo. Peraí, peraí, fica aí que eu tô chegando. O papai tá chegando. Não, eu não quero ficar com o Nicolas. Não, então espera aí que eu tô chegando. Aqui, ó, aqui na frente, aqui na frente, Laura. Pronto, cheguei. Salve, galera. Salve, salve. E aí, como é que você tá, Laurinha? Opa, muito? É, o P, eu tô no 1819 já. É? É, eu tava no 1770. Eu consigo ver se é o level. Ah, desculpa. É que eu tenho o raio aqui da observação V2, tá vendo? Que sai um raio em vermelho no olho. Sim. É. O Nicolas também tem. É, mas o Nicolas, ele é um fake, ele nem tá level máximo. Ah, mas falta pouco, mas falta pouco. Mas, Laurinha, tu tá aqui, tu tá, tipo assim, atrasada da atrasada, viu? Por quê? Tu não derrotou nem o Hippie Indra. Você nunca trouxe eu aqui pra derrotar? Ah, mas agora eu tenho que trazer. Tem. Não, então tá bom. Eu vou arrumar o cálice e tu vai ter que derrotar? Tá bom. Sozinha. Sozinha? Tá. Eu acho que tu não consegue. Sim. Ué, então por que você tá fazendo isso comigo? Tá, tá, tá. Mas, ó, Laurinha, hoje aqui eu vim porque eu quero te dar um presente. Hum, presentes eu gosto. Na verdade, eu vou aproveitar a deixa que, tipo assim, eu sei que talvez possa ser uma fruta que você esteja querendo bastante. Até porque agora que eu acredito que você deva estar sem fruta, você deva estar precisando de umas frutinhas aí. Então, tipo assim, arrumei umas frutas que eu acho que tu vai gostar. Umas frutas no plural? É, umas frutas no plural. Ui, ui, ui. É que na verdade, tipo assim, uma você já ouviu, que é essa daqui, ó. O que é isso? Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. Ah, adivinha que fruta é essa? Ah, abacaxi. Acertou. Amor, é pra você falar sério, senão o pessoal vai achar que você tá falando a verdade? Eu não sei. Vou te dar uma dica. Light? Crocodile. Que dica é essa? Crocodilo. Deserto. Areia. Aê! Foi bem, foi bem. Foi ótimo. A Light também é dessa cor, não é? Não, a Light é bem amarelinha. É, mas o que eu vou querer hoje? Eu acho que eu já comi areia uma vez. Não, mas, ué, e agora você só precisa da fruta quando você, tipo assim, nunca comeu. Sim. Você não precisa da fruta pra despertar, não, né? Porque agora... Ah, precisa. Porque você parou de jogar, mas acende e desperta agora, tá? É, então. Na minha época, não. É, então, até pegaria pra você ver, mas como eu tô com a Fênix e eu não tenho a Fênix, eu não queria perder. Não, tudo bem. Tem sim, tem a Fênix real, a verdadeira. Não, sai fora. E eu tenho uma outra fruta aqui, que essa é a que eu tirei. Ela é de um almirante, eu acho que é um almirante, acho que é assim que fala o cargo dele. Ele tem uma bicicletinha. Sabe quem que fruta que é? Não. Ele faz uma bicicletinha com ela. Anda pelo oceano, pedalando. Ela é meio... Ela não gosta de calor. Ice. Ah, tá vendo? Quando a gente dá... Ah... Quando a gente dá a faca e o queijo, né? Não, quando você me dá dicas sem ser relacionada ao anime, eu entendo. Ah, não, mas, né? Olha aqui, olha na minha mão, ó. Ela é bonita. Se eu te mostrasse, eu ia falar que era Ice, né? Aham. Então, por isso que eu não mostrei. Mas, ó, Laurinha, antes de tudo, eu vou ficar com as frutas comigo. Que é pra, tipo assim, caso não aconteça nenhuma coisa no caminho, sabe? Como assim? Eu morrer? É, você consegue vir aqui no meu barco? Tá aqui. Cuidado com a seabiste, só... Não, não vai aparecer nenhuma seabiste ou zicador. Eu não tô zicando, tô avisando. O Nicolas, ele joga contra a gente, né? Não, tô ajudando vocês, vai que vocês queriam perder a fruta. Ele é do time inimigo. Ele é um... Ele é da marinha, ele é um soldado da marinha. Ele é do time inimigo, eu já percebi isso, galera. Se tem uma coisa que o Nicolas quer, é o nosso mal. Acorda, doida. Não, jamais, sempre quis o bem de vocês. Aham. Tá falando sério? Cara, você acredita que até hoje eu ainda não peguei o cálice, ô Nicolas? Sério? Aham, nunca peguei o cálice aqui. Eu tô triste que eu já peguei, mas aí veio um carinha lá e... Tom, me derrotou. Eu tava aqui, a minha missão é aqui. Olha, já estava, vou desculpar o ponto lá no café. Não, na mansão. Essa daqui é a Ilha da Tartaruga, onde fica a mansão, segue com nós. Olha que linda. É, é bonita igual eu, ó. É. Tá, né? Bom, mas ó, Lauritia. Hum. Vê nesse baú aqui, vê que frutas que você tem. Ah, eu tenho bastante. Ah. Eu tenho bomba, corte, diamond, terremoto, light e ice. Ah, você já tem ice? Tenho. Então... Mas não tem acende. Você não tem acende, tá? Deixa eu ver. Ó, eu vou te dar, mas é com muito carinho, tá? Obrigada. Posso comer? Não, não. Ah, pode, você tem... Ou não, não, melhor não. Guarda. Usa quando você for despertar elas. Tá, eu vou guardar. Dá só uma olhada na ice direito, vê se tem ela. Não deixa ela jogada aí. Ai, como eu faço? Como eu faço pra guardar? Tira a fruta da mão. Da mão? Da mão? É. Ai, pera. Ai, tô confusa. Tira a fruta da mão, aperta um. Isso. Nossa, olha o que eu tenho. Tira a fruta. Tira a fruta. Tira a fruta. Tira a fruta. Olha. Pum. Otário. Deixa eu tentar de novo. Continuar. Tá, aqui tem duas coisas. Atual e armazenado. Daí você clica nessa que tá na atual e ela vai guardar. Ah, tá. Daí eu tenho que ver as que tá armazenado. As que tá armazenado. Nossa, amor. A que eu tenho aqui, a ferremoto, é um milhão. Aham. É que tu consegue armazenar todas as frutas. Dá uma olhadinha na ice ali e vê se... Não. Não, eu não tenho a ice. Então pega ali. Não deixa ela no chão dando sopa não. Guarda ela aí. Tá. Pera. Continuar e armazenar. Ah, tem que tirar da mão. Continuar. Bom, mas então... Pronto. Mas então é aqui o seu lugar, Lauritia. Faça... Eu giro o fruto aqui? É, você giro é com esse carinha aqui, ó. Vamos ver o que eu vou pegar? Tenta a sorte. Ela tem sorte, ela vai pegar uma dragon. Mor. Ah. Vassou. Ah. É sorte. Agora, se você quiser comer pra você testar, aí você pode. É verdade. Eu vou comer. Você tem a Buda de Robux? É. Olha aqui. É, eu já tenho tudo liberado dela. Toma. 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 Cara, mas você vai ver. Tipo assim, ela ficou bem bonita. Eu só não como, só não te mostro. Até porque pra você ver como é que tá. E também porque eu não posso gastar a minha frutela aqui. A tua fênix, né? Senão, depois eu tô perdido. Você tem uma fênix... Mas obrigado, amor. Ah, de nada. Você tem alguma fênix guardada aí, Nicolas? É, deixa eu dar uma conferidinha. Quer ver? Nem o Nicolas tem. Tá difícil encontrar fênix. Ah, o pior que eu tenho. Ah, então. E você ainda nem desbloqueou os ataques dela, né? Não, nem comi ela. Deixei ela guardadinha. Cara, eu já fiz o basiquinho. Peguei maestria 400. Mas isso, família. Vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal da rapaziada. Tá aí na descrição. Espero que a Laura faça bom proveito das frutas. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.